A dor não veio em vão A perda foi uma lição Fechar as portas Pra curar meu coração Seguir mesmo cansado Ferido, mas sobrevivi Abatido, mas não destruído Olha eu aqui Vou fazer dessa guerra minha história As experiências são minhas vitórias Vou guardar as armas e deixar Deus lutar por mim Teus caminhos são maiores Os teus planos são melhores Coisas grandes e firmes Que eu ainda não sei Mas vão vir Vão vir Tem novidade chegando Tem um novo dia nascendo Do meu amanhã Deus está cuidando Com tudo isso eu vou aprendendo Aprendendo a confiá-las Aprendendo a te buscar-las Aprendendo que quem me sustenta é Deus E que vale a pena ser fiel Vou fazer dessa guerra Vou fazer dessa guerra minha história As experiências são minhas vitórias Vou guardar as armas e deixar Deus lutar por mim Teus caminhos são maiores Teus caminhos são maiores Os teus planos são melhores Coisas grandes e firmes Que eu ainda não sei Mas vão vir Vão vir Tem novidade chegando Tem um novo dia nascendo Do meu amanhã Deus está cuidando Com tudo isso eu vou aprendendo Aprendendo a confiá-las Aprendendo a te buscar-las Aprendendo que quem me sustenta é Deus E que vale a pena ser fiel É tempo de novidade Novidade De tudo Deus está cuidando Nesse tempo Deus está me sustentando É tempo de novidade É tempo de novidade 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 Mais forte do que antes serei Tudo que Deus fez eu viverei Tem novidade chegando Tem um novo dia nascendo 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 Tem um dia nascendo Tem um dia nascendo Tem um dia nascendo Tem um dia nascendo Legenda Adriana Zanotto